Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo barra, né? Todo mundo tranquilo? Todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui... Vou mostrar pra vocês como vocês vão tá fazendo pra tá minerando a chia, tá? Chia Blockchain, beleza? Lembrando, galera, aqui que eu queria tá comentando com vocês o seguinte, né? Queria tá comentando a seguinte coisa. Muitos de vocês tá sempre optando pelas placas de vídeo mais custo-benefício, né? Então eu sou o tipo de pessoa que eu apoio muito essa ideia de vocês estarem usando o que dá pra vocês usarem. Eu, quando eu iniciei na mineração, eu fazia muito isso. Eu minerava com placa de 2, com placa de 3, minerava com processador. Cansei de minerar monero, tá? Fiz muito trade de monero. Arrumei uma pratinha, tá? Vai ser um vídeo que eu vou trazer em um outro momento com vocês, tá? Então, dessa vez, galera, vai ter inventário, né? A chia Blockchain, né? No caso, é uma moeda chia, ela é minerável com o HD, tá? Então, eu vou tá deixando o link pra vocês, pra vocês estarem baixando ela e minerando no seu próprio HD ou SSD. Lembrando, pelo SSD, ele é mais rápido, tá? Nesse teste, eu tô entrando aqui no meu servidor, né? Na minha máquina, né? No servidor, né? A máquina onde eu guardo meus backups, né? Onde ficam meus HDs. E nessa máquina, eu vou botar um desses HDs pra minerar. É, leva um pouquinho de tempo, não é algo assim que vai de uma hora pra outra, até porque não tem um SSD. Eu até tenho um SSD, galera. Vou até mostrar pra vocês aqui, calma aí. Até tem um SSD, né? SSDzinho aqui, ó. Esse é meu SSD, galera. 512GB. Eu já trouxe até um unboxing dele aqui no canal aqui, né? Faz um tempinho já. Esse aqui é meu SSD, só que eu tô sem placa, né? Placa-mãe pra poder tá usando esse SSD. SSD, então, qual é a minha ideia, né? Vou fazer com o HD, mas vocês testem no SSD de vocês. Lembrando aqui, tá? Que essa moeda, ela ainda não tá negociável, ela ainda não foi pra nenhuma corretora, tá? Ela ainda não tem carteira, tudo é através desse software, né? Depois eles devem liberar alguma atualização pra poder tá transferindo pra alguma corretora. Então, ela ainda está em desenvolvimento, né? Eu tô terminando, finalizando algumas coisas. Então, mas aqui, como vocês sabem, aqui a gente traz tudo novidade pra vocês. Pra você não perder nada, não perder nenhuma novidade, já larga aquele likezão aí, pra nós. E aproveita e se inscreve aí, que lembrando, né? Toda a gente tem vídeos de novo, toda a gente tem conteúdo, né? E sempre que eu posso agora, eu vou tá trazendo todo tipo de novidade de criptomoedas que ia aparecer pra vocês na mineração, né? Então, sem delongas, vamos ao vídeo, vamos ao que interessa, né? Valeu! O site vai tá na descrição, tá? Eu vou baixar com vocês, fazer como se fosse do zero, tá? Vocês vão vir aqui, ó, clica aqui, xia network, home. Vocês vão baixar aqui, ó. Estal, xia blockchain, fica aqui. Vai baixar aqui o git hub, né? Git hub. Não sei o que eu achei, tudo aqui. Aí é aqui, xia blockchain windows, que é o que a gente vai usar. Tô baixando agora. Tá lembrando que tem 3MacOS, tem pro Linux. Pra quem tem Linux, então, eu vou deixar esse link do github, ruby, vou deixar pra vocês, galera. Por quê? Vocês pegam, baixem na plataforma que vocês usam, se vocês usam Linux, testem no Linux. Lembrando aqui, galera, que leva um tempinho, tá? Pra você poder começar a minerar, então, tenham bastante paciência. E cuidado, tá? Na hora que tiver coletando os dados pra começarem a gerar os blocos, pra vocês não fazerem uma caquinha, beleza? Então, é muito bom vocês terem bastante atenção com essas coisas, tá? Depois que terminar de baixar, galera, eu volto. Valeu? Galera, agora a gente baixou, né? Vamos clicar aqui no setup. Vou instalar com vocês. Tá tudo de zero, tudo bonitinho, tudo legalzinho, beleza? Galera, como vocês estão vendo aí, ele abre, ele fica uma telinha aí, tá? Vai pedir uma permissãozinha aqui, beleza? Se vocês permitam. É... O firewall, né? Aqui ele vai falar, ó... Cria uma new private private key import prime mnemonics 24 worlds. Vocês vão clicar aqui, ó... Clico. Create new private key. Aí, no caso aqui, galera, é pra criar uma carteira pra chia, tá? Aqui a gente tá criando uma carteira pra chia. Esse daqui são os códigos, tá? Geralmente, essas carteiras... A carteira da Ioroi também trabalha dessa forma, tá? Então, vocês vão ter que salvar esses arquivos aí, todos esses nomes aí. Eu vou tirar... Vou pegar meu celular aqui, vou tirar uma foto com ele, beleza? Vou tirar uma foto aí com meu celular, tá, galera? Vocês salvaram essa imagem aí, galera? Salvou essa imagem, beleza? Aí, aqui, você vai ter que replicar essa imagem, ou seja, você vai pegar ela, vai passar ela por outro lado. Tudo indo da mesma sequência, tá aqui, ó... O número 1 hub, o número 2 monte, o número 3 blog, o 4 century, o 5 target, o 6 battle, o 7... Dessa forma. Do jeito que tá igualzinho, tá? Down next. Lembrando que essa moeda não tem nas corretoras, tá, galera? Não tem elas na corretora. Dê o next, né? Então, no caso, next é próximo, tá, galera? Tá demorando um pouquinho, galera. Ficada na internet, né? Na internet, talvez, também, ó... Por ela ser uma carteira, galera... Por ela ser uma carteira nova, ser uma moeda nova, muita gente... Em alguns lugares aí, nos Estados Unidos, já virou já o HD, beleza? Então, é... Tá clicado, mano. O bagulho vai ficar doido. Então, pra quem puder... Já pediu o processo, tá, galera? Vocês vão permitir. Aqui, galera, eu vou deixar em inglês, tá? Do jeito que tá aqui, eu vou deixar, beleza? Aqui são as transações, ó... De tudo que foi pago da moeda, beleza? A gente consegue ver aqui, ó... Com essa carteira que já ganhou, já, não sei quanto a X... Aqui, a network dele já tá em 92.632. Galera, eu acredito, tá? Eu acredito que seja uma grande tendência... Esse modo de mineração, tá? Eu acredito, eu acho, né? Eu não sei. Eu posso falar na abobrinha, tá? Aqui vocês podem comentar aí embaixo, aí. Deixa nos comentários aí, eu posso falar na abobrinha. Mas, eu acho que esse modo... Essa forma de minerar... Ela possa ser uma forma promissora... E vai comprometer menos das placas de vídeo, né? Porque a gente... Praticamente a gente usa tudo com placa de vídeo, beleza? A carteira é essa aqui, ó... Eu tô com zero chia coin... Beleza? Pra eu criar uma transação... O endereço da minha carteira é esse aqui, tá, galera? Deixa eu só clicar aqui em... Coisa... Já fica reservado. Eu posso clicar aqui, ó... New Address... Beleza? Gera uma nova carteira. Deixa eu copiar aqui, ó... Vou ver aqui, ó... Lembrando que nenhuma exchange ainda não tá funcionando com essa carteira, tá, galera? A carteira, viu? Copiei ela... Já tá gerando... Plot... É... Alocar... Pra gente alocar... Farming... É pra gente adicionar o plot. Plot é o quê? A gente vai adicionar o plot... No caso... A gente vai escolher aqui um... Quantos de Mega, né? Ou... A gente quer botar aqui pra 100GB, 600MB, 200GB... Aqui, é... Acho que é a recompensa, né? Cada 32, cada 25... Eu vou escolher 600MB, que é mais rápido. Pra gente não ficar muito tempo. Vou dar um Yes. É... Plot, ponte... Vou deixar aqui... Sim. Entender plot, queen. Selecione o... Diretório. Aqui ele tá falando que é recomendado usar um SSD, como eu disse pra vocês. Pra poder minerar mais rápido, eu tô usando HD. A gente vai usar HD, que a gente tem selo júri. Brincadeira, a gente também tem. Mas é selo júri também. Esse aqui eu comprei no AliExpress. Eu não pago caro, né? Algumas pessoas, se vê, é muito barato, galera. Pra eu comprar. Agora, eu vou fazer o seguinte, galera. Vou clicar aqui na pasta de música, que tá vazia essa pasta. E na pasta aqui, eu vou colocar... É... Chia. Coin. Beleza? Dou Enter. Selecione a pasta. Já que selecionou uma pasta do arquivo temporário. Selecione o final do diretório. Externar o HD. Vou deixar aqui em meio. Vai ficar aqui em meio. Eu vou dar o Create Plot. Criei o Create Plot. Né? Ele já começou aqui a fazer, beleza? Eu criei 5 unidades, né? Pra ali minerar e tal. Aqui já começa, né? A criar o Plot. Aqui a gente começa a ver o via login, né? Aqui o Farming. A gente não vai conseguir ver ainda o Farming ainda. Só depois que... Enrolar. Aqui vai ter uma plataforma que provavelmente vai enrolar uns trades. Você vai poder fazer trades por aqui. Aqui são as... As Caves, né? Aquele que eu criei e tal. É... Olha como é que eu falto, gente? Ah, tá. Foi. Aqui, ó. Tá conectando. Dificuldade, papapá. Tá conectado. O status. Tá simples. A gente clica aqui. Emploit. Esse plot aqui, ele tá carregando, tá vendo? Tá 9%. Galera, eu vou deixar carregando aqui. Quando ele der 100% e a gente pegar alguma SheaCoin, eu volto aqui e eu botei 600 MB. Por quê? Foi um meu HDC lento, né? Eu botei logo um arquivozinho bem pequeno. E pra gente saber se tá criando, eu vou vir aqui, ó. Clico aqui na parte de músicas, como eu fiz. E clico aqui no SheaCoin. Clico no propriedade. Já tem aqui, ó. Tá vendo? Tamanho do disco. 1.26 GB. 249 MB. Tá vendo? Já tá criando já aqui. Agora, se a gente abrir aqui. Tá vendo? Já tá criando o plot. Que provavelmente, depois ele vai fazer uma validação, né? Ele tá fazendo a mineração. Depois ele começa a validar essa mineração, né? Eu acredito que funcione dessa forma. Eu não estudei ainda muita moeda, mas já tô passando pra vocês aqui pelo que eu entendo aqui pelo que eu vi na plataforma. O que funciona como outras plataformas de mineração, beleza? Então, galera, vou deixar alocando todos os dados aqui do HD. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês aqui pra gente finalizar aqui esse vídeo aqui. Tranquilo? Galera, o vídeo vai ficar um vídeo muito longo, tá? Meu HD, por eu estar usando um HD mais fraquinho, vier ficar demorando muito. Mas eu recomendo a vocês a fazerem isso em um SSD, beleza? SSD mais rápido. Esse tipo... Até um NVMe também é muito bom. Também vai ser muito mais rápido pra vocês do que eu, né? Eu tô aqui, o meu que tá cultivando os lotes ainda, tá na fila aqui ainda. Eu fiz um outro lote aqui, ele já sincronizou aqui o outro. Eu fiz três lotes na realidade, né? Porque quando você vai clicar aqui, galera, quando você clica aqui em negócio... Clica aqui na frente aqui, ó, na parte de carteira e tal. Não tá mostrando nada ainda, tá vendo? Então, quando você clica em adicionar lotes. Se você adicionar lotes, você escolhe aqui, ó. Quanto você quer alocar, né, de espaço. E cada espaço desse aqui vai te dar um valor aqui de K25, né? Igual a 25, 32, 33, 34. Então, esses lotes aqui são o seguinte, ó. Ele aloca 239 GB, né, temporários. E mais 101 GB no seu HD. Eu botei esse aqui que aloca 1.8 GB temporário e mais 600 MB no meu HD. Só que esse processo, ele demora um pouquinho, galera. Ele não é um processo, assim, rápido, que vai de uma hora pra outra. Por estar minerando, né, no HD e tal. Então, galera, lembrando aqui, por favor, galera, não vão fazer empréstimo. Não vão sair comprando rapidamente um montão de SSD. Igual muita gente já fez lá nos Estados Unidos. Já disse que já até esgotou já os SSD. Vou até dar uma olhada aqui rapidinho aqui com vocês aqui, beleza? Então, galera, não façam isso. Pensem bem. Façam com bastante... Com bastante cautela. Façam essa mineração se vocês já tiverem. Até porque ela ainda não tem preço no mercado. Ela já tá sendo negociada na Hotbit. Pelo que eu fiquei sabendo, que eu uso a Hotbit pra minerar o Ergo, tá? Inclusive, vou trazer vídeo pra vocês negociando o Ergo e tal. A minha Ergo tá minerando, beleza? Então, ela já tá sendo negociada. As coisas delas aqui são... Acho que é... XCH, deixa eu ver aqui. Tem até o Hotbit. Ah, já lançaram até o Hotbit Tone. Ok. Eu vou logar na minha conta aqui rapidinho, galera. Tá? Como aí da Hotbit. Beleza? Então, galera, é... Acessei a minha conta aqui da Hotbit, beleza? É... Vou mostrar pra vocês aqui também outra coisa aqui. Vamos ver como é que ela tá sendo negociada no momento, tá? Aqui a gente pode ver, ó. Até o momento ela não tá sendo negociada. Não tem ainda... Tem, no caso, a moeda, ela é XCH, né? Então, como vocês podem ver, ó. Não tem nada ainda dela negociando com ela. É uma galera aí que já tá criando expectativa e tal. Geralmente, elas vêm nessas primeiras corretoras lá da China, da Ásia, né? Galera, essa corretora da China, né? Geralmente, é negociada aqui. Como se for, a XCH. A gente botar aqui, ó. A XCH hoje. Já acho que não tem base de preço ainda dela. Então, galera. Minerem. Minerem ela. Como eu disse pra vocês, né? Falando aqui o valor da chia. Ai, meu irmão. Esse Google, né? É demais, velho. É com e com N, Bruno. Eu botei com M. Market Cap. Dela. Como vocês estão vendo, ó. Não temos nada ainda, tá? Nada, nada ainda. Os dados do mercado não são rastreados, tá vendo? Não tem nada ainda dela, então. Tenham bastante cautela, tá? Minerem com o que vocês já têm. Não façam investimento, não façam empréstimo, não façam em cartão. Não façam nada disso. Façam com cartela, mas façam em outra moeda, tá? Não façam nessa moeda que ela ainda tá em desenvolvimento. A gente nem sabe se ela vai firmar no mercado, como é que vai ser. Então, a gente tá minerando aqui, né? Pra poder tá acumulando já o valor de moedas. Quando ela foi transnacionada, lembrando que o Bitcoin começou assim. O Ethereum, se eu não me engano, acho que já foi logo direto pras placas de vídeo. Mas o Bitcoin, quando ele começou antigamente, era assim, tá, galera? Era assim, era por pendrive. Era por várias coisas que a gente conseguia minerar o Bitcoin. Era por joguinhos e tal. É muito importante vocês ouvirem tudo isso que eu tô falando pra vocês. Pra vocês não fazerem caquinha, galera. Isso, não façam caquinha, beleza? Então, o vídeo é esse. Mostrei pra vocês como vocês fazem pra tá minerando a moeda. Tenham paciência, porque devora, como eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Os lotes aqui ainda tão aqui ainda. Tá sincronizando, tá loteando um, mas depois vai fazer a outra. Tá sincronizando aí. E assim vai. Beleza, galera? Vídeo é esse. Se você curtiu, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Valeu!